Olha a reportagem que acaba de ficar pronta, a polícia investiga se um ataque de traficantes de drogas foi ordenado por bandidos ligados ao traficante Nem da Rocinha. O tiroteio aconteceu no Leblon, o bairro mais caro do Rio de Janeiro. Veja só. O ataque aconteceu no Conjunto Habitacional Cruzada São Sebastião, no Leblon, zona sul do Rio. Dois homens chegaram a pé e fizeram vários disparos. Três pessoas ficaram feridas. Elas foram socorridas e levadas para o Hospital Miguel Couto, na zona sul. Uma adolescente de 17 anos, atingida no tórax. Uma mulher de 49 anos, baleada no braço. E um homem de 37 anos, ferido no tórax, abdômen e braço. A gente está apurando também a participação de alguma dessas pessoas atingidas, dessas vítimas, com o tráfico de droga na Cruzada. O tiroteio assustou moradores de uma das áreas mais nobres do Rio. E o Rio está cada vez mais violento. A polícia conseguiu prender um dos criminosos. Ele foi identificado como Diego Barbosa Alves, de 28 anos, e estava com uma pistola e munição. O criminoso vai responder por tentativa de homicídio qualificado e porte de arma de uso restrito. Diego foi preso quando tentava fugir dentro de um ônibus em direção à Copacabana. Ele ainda tentou esconder a arma, mas os passageiros denunciaram à polícia o local exato onde ela estava. Um outro suspeito conseguiu escapar. O disco denúncia oferece uma recompensa de mil reais por quem der informações sobre o paradeiro, que já foi chefe do tráfico na Cruzada São Sebastião. Para a polícia, foi mais um capítulo da disputa entre facções na Rocinha. Foi um ataque de uma facção que é ligada ao NEM, a outra facção que estaria em guerra com o NEM. Vamos atualizar a informação ao vivo direto do Rio de Janeiro com a minha amiga competente repórter Adriana Rezende, que tem novas informações. Boa tarde, Adriana. Olá, Bate. Boa tarde. Acaça o suspeito de envolvimento no tiroteio na Cruzada São Sebastião, no Leblon, zona sul do Rio, continua. Policiais fazem busca por Gabriel Mendes, que é esse traficante da Rocinha, que tem ligação com o traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM. Segundo as investigações, foi Gabriel, quem disparou contra Glaucio Lopes de Souza, que é um dos líderes do tráfico ali na Cruzada São Sebastião. Glaucio acabou pedindo ajuda no hospital Miguel Couto, onde recebeu voz de prisão e permanece internado sob custódia da polícia. Essa guerra, para as pessoas entenderem melhor, bate ao seguinte, a Cruzada sempre foi aliada da Rocinha e agora entra nessa guerra pela disputa dos pontos de venda de drogas. A polícia também investiga se essa ordem desse ataque à Cruzada São Sebastião partiu do presídio federal, onde está Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM. Hoje, na Rocinha, não houve tiroteio. As forças armadas também não fizeram operação em conjunto com a polícia militar. Mas lá dentro, o clima ainda é de medo. A insegurança também atravessa ali os limites da Rocinha e chega agora ao Leblon. Essa guerra vem espalhando, portanto, o medo e o terror na região, em toda a Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro. Bate? Muito obrigado, por enquanto, Adriana, pelas informações. Qualquer novidade, me chame.